Oi todo mundo, eu ia parar o vídeo e começar de novo porque eu enrosquei, mas eu não vou fazer isso porque, né, esse é o meu jeito e sempre vai ser assim e acho que a maioria das pessoas que me seguem há algum tempo já sabe que eu sou meio atrapalhada, confusa e etc e tal eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sempre falava assim nos meus vídeos, olha, se quiser me adicionar no Facebook, o contato tá aqui embaixo e blá 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 aí gente, desculpa, meu cílio está pegando no óculos, tá meio que me incomodando e bastante e eu sempre falei, ah, pode me adicionar, eu mantenho contato ah, meu dente não tá sujo, e blá blá blá, blá blá, só que, gente, ó, na boa, gosto muito de todo mundo, de modo geral mas tava virando uma palhaçada, gente se intrometendo na minha vida, assim, de maneira, não que eu não goste, eu acho que eu exponho muito a minha vida pra vocês o meu Face é totalmente aberto, se você falar agora e olhar, você vai conseguir ler tudo que eu posto e tal só que, tava muito estranho os comentários e o tipo de indiretas que as pessoas davam e eu sabia que era pra mim porque eu postava uma coisa e pá, e já vinha uma coisa em cima sobre isso e também por, por acabar que quando eu tava, tinha tanta, tanta pessoas lá que os meus amigos mesmo, assim, amigos que eu conheço, que eu convivo que saem comigo, postavam as coisas e as atualizações deles não apareciam para não apareciam na página, porque, como que iam aparecer se tinha um zilhão de gente postando, um monte de coisa eu também posto pra caralho, eu sou, eu sou viciada em, em Face, eu gosto mesmo, adoro eu acho que é uma rede de comunicação muito interessante tudo bem, tem umas coisas meio escrotas lá, mas, né, aonde não tem só que eu acho que, gente, não rola e, se quiserem me adicionar no Instagram é, não sei, se quiserem me mandar um e-mail, deixar uma mensagem aqui embaixo só quero pedir desculpa, mas eu não vou aceitar mais ninguém ninguém que eu não conheça, ou que eu já não tenha trocado ideias aqui pelo YouTube, ou por e-mail e tal não é, isso não quer dizer que eu não vá adicionar ninguém e uma hora não aceite, mas eu quero conhecer um pouco a pessoa antes do que adicionar porque, gente, eu tinha números, só números, números e números pessoas que iam me adicionando, todo dia tem alguém me adicionando e eu nem sei quem é, a pessoa não me dá nem oi sei lá, tipo, minha vida já tá exposta no Facebook, aberto, você não precisa me adicionar porque você consegue ver o que eu tô fazendo a minha vida é exposta no YouTube, porque eu já deixo aberto você pode ver o que você quiser aí, eu falo muito sobre minha vida então eu não vejo muito porque você me adicionar pra não falar nada pra não me dar um bom dia, não me dar uma boa tarde, não me dar uma boa noite sei lá, ou mandar eu tomar naquele lugar e... bom, é isso é uma explicaçãozinha sobre o face me desculpem pelo sumiço eu não vou aproveitar que eu vou voltar daqui a pouco depois e depois, porque vocês sabem, né que o ritmo é esse e eu vou ver se eu gravo agora uma atualização sobre o meu cabelo, o que aconteceu com ele não sei se vocês estão vendo, tá bem zoadinho, né fazer o que? tive que cortar muito, mas não porque eu quis mas já conto no próximo vídeo pra vocês e um beijão e me desculpem mesmo, mas por enquanto não vou aceitar mais ninguém nada contra ninguém mas se quiser me deixar uma mensagem, deixa aqui ou me adicionar no Instagram porque... né ou no meu e-mail é carla.amaralmartins.com se você quiser mas é isso no face sinto muito eu não vou adicionar mais ninguém beijão e tchau, tchau até mais, meninas